Salve, salve rapaziada, mais um videozinho do Igor da MTB Aí ó, estamos aqui com a... do que é essa moto, véi? De quem é? De quem será? De quem será, Diego? A moto de Tom Miller, véi, o cara é pico, o cara é foda demais Aí ó, protetor de tanque pra CB1000 Uns bagulhinho corromado aí no motor O spoiler, com pintura lá em Thiago Design As rodas também foi lá Escape WR Ela é flex Espelhozinho aí, ó, Rizoma, se eu não me engano, esse é com lente azul Rodas douradas É, os piscazinhos aqui, ó Em LED A máscara aqui no farol da Mini Honda Diz que ficou foda, sai Essa moto é foda Laranjeira do Grau Thiago Design Eles nem sabem o que a gente tá fazendo isso aqui, moleque Então, papo, lá, que aí, tio Aí, o eliminador de rabeta Nome Honda Sets em LED O banco da Hornet Embaixo, né É A cintinha Que amiga olhando pra nós O LED aqui embaixo, quando você freia, ele acende Então é isso aí, mano Tamo junto, véi Você é pica Você não sabe por que eu tô fazendo isso, né Mas tamo junto Sliderzão Suporte da GoPro No guidom Isso aí, tamo junto Até o próximo vídeo Valeu por ter me ajudado aí com o negócio da câmera E é nóis Forte abraço Dá aquele like Tamo junto Tchau Tchau Tchau